Olá, boa tarde. Boa tarde, Chilão. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Jean. E a gente está aqui nesse dia, nessa correria de São Paulo. Eu quero dar um beijo aqui para um grupo legal, um grupo do Laércio Fonseca, que eu estou participando. Um beijo para o próprio Laércio Fonseca. E você, do Brasil todo, que está me ouvindo pela internet, ou do mundo todo que está me ouvindo. Se você perder, por exemplo, se a pessoa perde esse programa de rádio, ela pode, depois no YouTube, a gente posta no nosso canal do YouTube. Você sabe que, eu vou falar um pouco hoje de encosto e obsessor, de uma forma um pouco mais calma. Já vou, daqui a pouco eu vou abrir para os ouvintes, mas eu acho que é importante, porque a juventude, eu acho assim, é até meio... As pessoas são mal informadas, o que é encosto, o que é obsessor. E vou dizer para vocês, a cada 100 pessoas que eu atendo, 80 tem encosto. Ah, mas tem mesmo. Não tem jeito, né? Não tem, porque não tem. Bom, primeiro que a gente está num planeta de expiação e provas, e a gente está mudando de expiação e provas para um planeta de regeneração. Portanto, a Terra não vai acabar, né? Eu acredito numa limpeza cósmica, né? E numa melhoria das pessoas que nascem aqui, né? Porque de 1980, só está nascendo aqui gente melhor do que a gente, né? Lógico que vem gente sofrida também, mas, pelo amor de Deus, abrir a porta dos quintos dos infernos em 1950, e ver de gente com problema espiritual não foi fácil. Agora, depois de 1980, está nascendo criança cristal, criança índigo. É aquela criança que quando leva um tapa no bumbum que nasce, ela fala, Opa, quem foi aí que me bateu? O que está acontecendo? O que eu sou e o que eu não sou? É aquela criança que com dois anos de idade já questiona pai e mãe. Fala, o que foi? Não, está errado. Então, é bacana, essa turma vai ajudar. Então, eu acredito nessa evolução planetária. Eu acredito numa nova era na Terra que vai demorar, hein? Vai demorar para expulgar esse povão que está aqui. E tenho muito medo que nós, nós homens, a nossa civilização não consiga sair de uma guerra atômica ou de qualquer coisa que o valha. É tomar a Deus, né? Que essas bombas até de nitrogênio que são piores aí, essas coisas todas não aconteçam em nome de Jesus para a extinção total do povo da Terra. Mas, muita coisa vai acontecer a nível de terremoto, maremoto, e aí a turma vai desencarnando, né? E nascendo mais gente, nascendo mais gente. Bom, a turma que encarna aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é você? Da onde? Vamos lá, Chine. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo? Se você parar para pensar, você fala, não sei. Não, não tem resposta. Pois é, mas é o que a gente tem que parar para pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Que palhaçada é essa? Que vida é essa que eu estou levando que eu não estou feliz? Espera aí, espera aí. Fui para um lado, não encontrei Deus. Fui para o outro, não encontrei Deus. Fui para o outro, não vi nada. Estou fora de mim. Não sei que emprego, que profissão que eu tenho. Não sei como ganhar dinheiro. Então, eu estou no inferno, né? Ou no umbral aqui na Terra. Então, primeira coisa. Vamos tentar, pelo menos o povo do meu Facebook, o povo das minhas palestras, nós aqui, mexer um pouco com a nossa cabeça, para melhorar isso, caramba. Você não vai morrer sem saber o que você veio fazer aqui. Primeiro, veio amar. Amar, amar, amar. Bom, isso aí não deu para ser, né? Aprendeu o que Jesus falou. O homem falou, há dois mil anos atrás. Amor, amor e amor. Infelizmente, a gente não conseguiu tudo isso, né? A gente conseguiu um pouco, mas vamos lá. Eu vim amar. Eu vim ser co-criadora. Ou seja, eu vim trazer a fortuna, a saúde e o amor na minha vida. Também não consegui. Estou tentando. Se Deus é criador, eu sou filha, eu sou co-criadora. Mas também não entendi até agora como melhorar a minha vida. Então, está na hora de a gente parar e perguntar o que eu estou fazendo aqui. No que eu posso me melhorar. Porque não adianta nada um monte de papagaiada querer ajudar os outros se você está na pindaíba, meu amigo. Esse que é o problema. Não é pindaíba de dinheiro, não. É em todos os aspectos, especialmente o mental. Você não precisa ser espírita. Primeiro que, olha, eu não tenho religião, tá? Eu sou espiritualista. Espiritualista. Você não precisa ser de religião nenhuma, porque religião foi criada pelo homem. Bela aroba, como diria meu pai. Então, você precisa ter um foco. Primeiro foco. Me fazer feliz. Doa a quem doer. Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Milhares e milhares e milhares de mulheres que estão casadas com homens não estão felizes. E estão num casamento de mentirinha e choram, choram, choram e falam mal do marido. Você acha que isso é felicidade? Então, pera. Doa a quem doer. Minha senhora. A senhora primeiro vai trabalhar. Vai ganhar o seu dinheiro. Antes de falar mal do seu marido. Ah, tá cheio de coisa pra fazer. Faxina, limpeza, trocar lâmpada. Eu já expliquei aqui que serviço tem. É só querer. Vai ganhar o seu dinheiro, vai se sustentar e vai separar do seu marido, tendo amor por ele universal, não criticando e amando seus filhos. Aí, você vai ser feliz. Agora, não olhar na cara do cidadão, dormir de costa, falar mal e tacar o homem dentro da sua casa porque ele te dá um prazo de comida. O que é isso? Que felicidade você pode ter? Quem é você? Onde você ficou? Então, primeira coisa. A gente tem que mudar, mudar as crenças da gente e estudar. Até que a gente tenha a sabedoria pra enfrentar a vida maravilhosa. Tem sol na terra, no umbral não tem sol. Tem sol, tem lua, tem água, tem verde, tem os animais maravilhosos, os cães, os gatinhos. Olha quanta coisa Deus dá. Aí, como você não resolveu a tua vida e tá na moda, você entra numa tristeza imensa. Óbvio. A culpa é sua. Aí, você fica triste, 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 triste. Ficou triste, abaixou o padrão vibratório, vai lá pra baixo, sua vibração. Lembra? Somos todos uma onda eletromagnética. Gente, eletricidade que não para. Aí, é tua eletricidade. O teu padrão vibratório vai lá pra baixo. Ele some. E aí, esse padrão vibratório indo pra baixo, você vai dar de cara com quem? Com gente que tá no umbral. Ué. Gente vive morta. Porque eu tô falando aqui com um monte de gente que já tá no umbral. Não precisa nem morrer. Desistiu de viver, perdeu a força de viver, já tá no umbral e não tem, infelizmente, força. Por isso que esse programa, eu tento passar nua e crua a situação pra vocês levantarem, gente. Deus é misericordioso, gente. Levanta a mão pra ele. Faz jejum pra elevar o teu corpo astral. Jejum só de carne, sexo e álcool. Alguma coisa tem que ser feita. Aí, você abaixa o teu padrão vibratório, tá? Aí, você levanta. Nem toma banho, né? Porque você tá exausto, já levantou, cansado. Bota uma roupa rançosa, horrorosa e vai trabalhar. Fedendo já. Você já sai fedendo, tá? Aí, principalmente mulher que tem cabelo comprido e não lava, né? Já viu isso no ônibus? Eu olho porque até rio. Bom. Você tá sempre de cabelinho lavado. É lavado ou é gel isso aí? Lavado. Aí, muito bem. Você tá lá, sentada naquele ônibus, ao invés de orar, ter um livrinho pra ler, aquele sofrimento e sofrimento e sofrimento. Chega no serviço, maltrata todo mundo, fala mal dos... Ah, melhor coisa. Fala mal do patrão, aí vai pra casa. E aí? Chega em casa, tem que fazer a sopa, lá, 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 lá. Arruma a cama, lava a roupa, nove e meia da noite, tá exausta. Nem olha pra cara de ninguém, vai dormir. É isso mesmo que você quer? Ah, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. O meu problema é que... O que eu acho o pior é que com esse padrão vibratório baixíssimo, as almas, as almas que estão no umbral, acoplam-se na aura da gente. Eles encostam. Por isso que chama encosto. Mas vamos falar chique, vai, gente. Acoplamento áurico. Encosta em você, no seu pescoço, que tem dois buracos no pescoço da gente. Ali fica, filha. E aí ele vai comer com você, dormir com você. Ele tira o teu chi. Chi no oriente. Umbral. Os umbralinos querem o teu chi. Ou querem o teu ectoplasma. Ou querem o teu tônus vital, como melhor você entender. E a tua vida vai para o brejo. E aí você vai acordar cansada. Você não... Vai dormir cansado. Portanto, não vai orar e se conectar com Deus. Vai ter insônia. Lógico, cheio de morto ao lado. Queda de cabelo. Tontura. Zumbido no ouvido. Dores nas costas. Dores nos pés. Perde o emprego. Perde o namorado. Perde o marido. E aqui jaz o infeliz. É isso que você quer? Não dá, né, Chi? Não dá. Ai, meu pai. O pior, gente, que é verdade, né? O pior é que, literalmente falando, eu atendo gente demais dessa vida. Eu juro para vocês que 80% está com um negócio desse, um bicho pendurado nas costas, rapaz. Não é nem bicho, é gente. O cara adora. E tem gente que já acostumou tanto com encosto que ele já... Ele acha que está tudo certo. Aquela dor nas costas... Aquela dor que não sai nas costas, que o cara falou que não é coluna, é fibra. Agora é moda. Todo mundo tem fibromialgia. Ninguém sabe o que você tem mesmo, vai falar. É fibromialgia. Vai fazer o quê? O médico não sabe, né? Então, a gente tem que ter uma postura mental. Eu juro para vocês que melhorando o mental, melhora o espiritual e vice-versa. É óbvio que a gente tem pelo plexo solar, igual que o bicho pega. É pelo umbigo. É mais pelo buraco do umbigo que a gente é sequestrado de energia. Por isso que no meu site tem, gente, é barato demais. Oxalisfolia. É uma pomada homeopática para você passar de manhã, tirar para dormir. Passar de manhã, tirar para dormir. Para ser menos sugado. Depois, não tem pomada? Gente, band-aid disparadrar para mim. O que você colocar? Vamos dar um jeito nisso, um pronto-socorro. Sabe? Banho de água fria. Para equilíbrio da sua aura. Do pescoço para o bumbum. Dois minutos. Está mal? Em vez de ficar chorando, levanta e vai tomar esse banho que eu estou falando. Na mesma hora, tua aura se confeixa. Equilibra. Não é porosa. Por ali não vai entrar nada. Oração, em nome de Jesus. Salmo 66, ótimo para tirar isso. 119. E aí, aos poucos, a gente vai tirando e tirando e tirando você dessa maldita colocação. Dessa coisa horrorosa que é encosto. Vou repetir. Está com o padrão vibratório baixo. Está em depressão. Está chorando. Está desgostoso. Está vendo a vida ao contrário. Não tem Cristo que te tire dali. Porque você vai ter encosto. Agora eu vou falar de coisa boa. Shirley, eu quero dar um depoimento sobre o maracobil, que é o seguinte. Eu tinha pressão alta. Quando era moça, era baixa. E agora ficou alta. E eu tomava... Eu não sei, gente, se é fortio, eu esqueço o nome. E eu tomava, porque eu tinha dor na nuca assim mesmo. Aí, um tempo, meu médico falou, toma metade. Não deu certo. Volta para inteiro. Então, minha pressão, graças a Deus, com o maracobil, está perfeito. Meu filho tem enxaqueca. Graças a Deus, a enxaqueca está perfeita. Nunca mais. A Quitéria que trabalha lá em casa. Essa tinha uma dor de cabeça, uma dor na perna. Também nunca mais. Então, eu estou dando meu testemunho, gente. Porque eu quero. Porque a Shirley não me pede. Agora, a Shirley vai explicar o que é o maracobil. Maracobil. Esse tratamento natural, fantástico, que já tem mudado a vida de muita gente. O maracobil já foi matéria de programas de televisão, já saiu em várias revistas, porque é considerada a fruta do século. Então, você que está em casa e está sofrendo com uma circulação, tem que correr para o telefone. Eu vou começar aqui passando o nosso telefone, para você já ir tirando as informações do Maracobil. 0, operadora 11, 32, 30, 25, 90. Então, você que sofre com vasos, varizes, com perda de memória, você que vive estressado, cansado, já está tendo aí até dificuldade de se concentrar aí nos seus afazeres diários, está com dificuldade de concentração, precisa conhecer o maracobil. Você que não dorme direito, precisa conhecer o maracobil, acordar mais disposto, trabalhar mais disposto, mais atento aí nos seus afazeres do dia a dia, né, Márcia? Perfeito, perfeito. Porque muita gente não dorme direito, fala assim, mas o que está acontecendo? Eu não consigo dormir e no outro dia não consegue nem se concentrar no trabalho. Então, o Maracobil vai te ajudar, vai ajudar você homem que vive estressado no trânsito, vai ajudar você a prevenir também o câncer de próstata. Mulheres, colesterol, diabetes, pressão alta, chega disso. Vamos aproveitar o maracobil, colocar o maracobil no seu dia a dia, um de manhã e uma noite é suficiente, porque é muito prático o tratamento. Então, corre para o telefone e tira maiores informações. 0 operadora 11, 3230 2590. 0 operadora 11, 3230 2590. E tem desconto, né? Você ligando hoje, falando em nome da Márcia, você garante 50% de desconto, tem a entrega imediata para você não perder mais tempo, dá uma reviravolta aí na má circulação, chega na sua casa, pode escolher a melhor forma de pagamento. Márcia, pode parcelar no cartão, pode parcelar no cheque com a primeira para 60 dias. Ah, quero fazer à vista? Tem um desconto maior. E tem presente sempre, né, Márcia? Lógico. As 10 primeiras pessoas que ligarem hoje, além do desconto e a entrega imediata, vão ganhar as balas fáfias. Márcia, está tanto sucesso, tanta gente pedindo o brinde das balas fáfias, que a gente não pôde deixar de dar. Agora que essa mudança de tempo está sofrendo aí com os problemas respiratórios, né, balas fáfias vai te ajudar. Resfriado constante, garganta. Isso aí é brinde? Isso aí é brinde, Márcia. Minocite, asma, manacobil, vai ajudar e serve até para as crianças, viu, Márcia? Certo. Bala fáfia já está no mercado há muitos anos e continua com potensex para o homem, tem a berinjela que fez muito sucesso para quem tem intestino preguiçoso. Então, hoje você só tem benefícios adquirindo o seu manacobil. 0 operadora 11, 3230-2590 e curte também a nossa página no Facebook Dharma Life. 3230-2590. Um beijo para você. E a gente, deixa eu abrir aqui para um ouvinte. Alô? Márcia Fernandes, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Ana Paula daqui de Chiador de Minas Gerais. Eu estou sentada aqui, os meus bichos estão tudo do meu lado, a sua energia positiva. E obrigada pelo seu sal grosso que eu comprei, Márcia. Eu estou à disposição. Só meu marido que está trabalhando, mas eu tenho fé em Deus que vai surgir alguma coisa para mim e hoje eu sabia que eu ia falar contigo. Gente, acredita, o sal grosso dela funciona. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Que vida. E eu vou te conhecer porque eu vou trabalhar e eu vou no seu reiki. Oba! Nossa senhora, tem tanta gente no reiki que se acredita que não cabe mais? Só online. Ana Paula, dá o seu nome completo. Meu nome de solteiro, Ana Paula Gomes. Data de nascimento? Dia 23 de 2 de 1969. Qual a sua pergunta, princesa? Abençoada, eu estou à disposição. Mas Deus sabe o que faz. Eu acho, na minha opinião, que ele está guardando alguma coisa muito boa para mim na frente. Lá na frente. Qual que é a sua profissão? Eu sou técnica em enfermagem. Há pouco tempo, tem dois meses, eu cuidei de uma avózinha de 101 anos que ela caiu e quebrou o femo. Márcia, eu adoro cuidar das pessoas. Márcia, eu adoro. Você é filha de Nossa Senhora da Conceição, portanto você vai ter uma vida bem longa e é a tua última vida aqui neste planeta. Já sei disso, já vieram falar isso comigo, Márcia, graças a Deus. Mas eu não acredito não, eu acredito que você tenha emprego no máximo em um mês. Um beijo, ó, e você no próximo reiki, não nesse, mas no próximo, nós sempre damos alguns de presente. Você acabou de ganhar, um beijo. Ai, te amo! Uhul! Mais um! Alô! Oi, Márcia, amada! Oi, quem é? É a Rosa de Campinas. Rosa, abaixa o seu rádio. Ai, Márcia, que eu tô no carro. Rosa do quê? Tô muito feliz mesmo, amada. Oi, Rosa do quê? Rosa Maria Pereira. Data, Rosinha? 29 do 9 de 70. Filha de Nossa Senhora Aparecida Bendita, qual é a sua pergunta? Márcia, eu gostaria de saber, eu sou corretora de imóveis, e eu sei que o mercado tá ruim, mas não pra todos, porque na parte de imóveis, quem tem dinheiro compra, não quer deixar dinheiro no banco. Mas assim, eu tô com alguns problemas assim, eu pego o cliente, mas ele some. Eu quero saber se eu tô com alguma praga, alguma coisa, porque eu sempre fui próspera. Não, você é super próspera, você veio pra ganhar dinheiro, você é filha de Nossa Senhora Aparecida, entra no meu site, ancora Nossa Senhora Aparecida, e tem um, eu não sei se tem no meu site, mas eu sei que eu tenho um ritual pra venda de imóveis que é sensacional. Por isso que eu tenho muito cliente corretor, que a gente ajuda e a gente consegue, tá? Bom, a gente tá aqui falando de encosto, e é assim. Toda pessoa que se acha vítima da vida, que não entendeu nada, vai ter encosto. Você já ouviu dizer que quando você sai pra namorar, por exemplo, você mora com a tua mamãe e com o teu papai, aí você fala, mãe, eu vou passar o fim de semana na casa da minha noiva, coitada, tua mãe tem dor de cabeça, dor nas costas, ai meu filho, me leva pro hospital, não tem umas coisas assim? É a vítima. A gente tem que acabar com isso, a gente tem que acabar de ser, eu não sou vítima de nada. Eu sou filha de Deus perfeito, eu sou maravilhosa, eu tenho luz, eu transcendo o mal. Eu quero estar numa faixa vibratória elevada pra que os mestres possam me intuir. Essa oração, não adianta começar, pai nosso que estás no censo, blá 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 blá. O que que é isso, rapaz? Não. É uma conversa com as almas de luz que circundam o nosso planeta. Com essa turma do sideral que tá aqui pra nos ajudar. E que esses nossos queridos irmãos sofredores não fiquem grudados na gente, porque infelizmente eles levam o nosso tônus vital, a nossa força de viver. Eu, eu, agora eu tô falando de encosto, depois na próxima, na próxima bloco eu vou falar de obsessor, tá? Eu acho importante a gente explicar direitinho, porque cada coisa é uma coisa. Então, a partir de agora, eu assumo a minha reencarnação. Outra coisa que eu acho legal. As pessoas acham que ter crédito na praça é bom. Lógico que não. Porque o crédito é dívida. É bom ter crédito, lógico, todo mundo quer. Mas aprendam uma coisa. Crédito é dívida. Por isso tá meio mundo aí com o nome sujo e não consegue pagar. Porque acha que crédito não é pra pagar. Isso aí faz o quê? A pessoa acaba com a vida dela, pronto, lá vem a encosta, etc. Bom, daqui a pouquinho eu vou estar no www.rbtv.com.br. O reiki só tem online, acabou, né? Muita gente só vai ter online. Quem quiser fazer o reiki agora sábado comigo, venha. A palestra do dia 30 de agosto já tá explodindo, não sei se tem tanta vaga. Pode ser online. O povo que fez online, faça de novo, que é legal. A gente vai ter o Dr. Bezerra e a equipe. A gente vai fazer psicofonia, ou seja, conversar ou tentar conversar com os desencarnados da sua família. E a gente vai estar explicando essa nova era. O que vai acontecer. E o que tá acontecendo a nível de magos negros atrapalhando o planeta Terra. Isso eu vou explicar, tá? Então, é uma palestra sensacional. É, eu gosto, eu adoro. Dia 30 de agosto. E qualquer spray nosso de 40, né gente? Ai, não sei se é 40 ou 45. É de 40 por 25. Spray anti-inveja, spray, que é bárbaro, capim-limão, spray azul pra tirar essas energias negativas, telúricas, spray pra dinheiro, spray pra amor. Tá tudo ali. É bárbaro. Aromaterapia é teu favor. De 40 por 25. E este livro que eu acabei de trazer da minha casa pra levar na televisão. Que xamânico, né? Banhos, Rituais e Dicas, ditados por xamãs. É o número 1. É só o número 1. 10 reais. Porque custa 30, né gente? Tá? Telefone 3711-0180. 3711-0180. E eu volto já, já. E a gente tá aqui de volta. O Jean tava me falando que ser avô... Olha que bonito essa frase. É ter a chance... Do que, Jean? De fazer o certo, né? Se você fez alguma coisa errada, fazer o certo. Morrer feliz, né? Ai, ai, ai. Quero ser vovó. Me perguntaram se eu faço mapa astral. Faço, mas eu nem vendo pra vocês. Porque é muito caro o meu mapa. É muito caro. Esse é caro. Porque o mapa é cármico. Então, demora uma semana. E eu faço junto com o meu mestre, Giovanni. Então, são duas mãos no mapa. Quem quiser, liga lá. Mas eu já vou... Não vem depois me encher os picoais e falar que é caro. É caro, tá? Bom, a gente tá falando aqui das pessoas que vivem na solidão. Que vivem na solidão da alma. Das pessoas que não acreditam. Eu tenho tanta dó desse jo... Dó no bom sentido. Desses jovens que não sabem pra onde ir. Sabe? Que não se qualificam estudando. E aí o mercado fica péssimo, né? E aí o cara chega numa empresa grande, uma multinacional. Ele não tem formação pra estar lá. E aí ele vai se achar impotente. Gente, me dói o peito. De falar, me dói o coração. Porque o que eu vejo de jovem, trancado num quarto, até meio dia. Com mãe que vem me procurar. Meu filho tá em depressão. Meu filho isso. Meu filho aquilo. Vocês não têm ideia do que é isso pra mim. Então, o que eu sugiro aos pais? Seus filhos têm que estudar. Não tem discussão. Não tem discussão. A quer. Não tem essa de querer. Filho não tem querer. Nós estamos querendo filho com Deus. Então, teu filho não tem querer coisíssima nenhuma. Vai ter que estudar. Sabe por quê? Porque hoje quem tem uma faculdade não tem nada. No mundo corporativo. Aí você não vai querer que teu moleque amanhã seja um fracassado. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Tudo isso atrapalha a vida das pessoas. Outra, pessoa de 40 anos que não tem emprego, não consegue. Ah, é um Brasil horrível. Mas você vai pros Estados Unidos, você vê um monte de velhinho trabalhando, caramba. Eu, por exemplo, seria uma ótima, ótima secretária. Com a idade que eu tenho e com a vivência que eu tenho. Melhor do que uma menina de 20. Então, tudo isso atrapalha muito a vida do ser humano. E ele vai se achando o quê? Fora do contexto, fora da matrix, fora do bando. E aí dói, viu? Dói. E aí vem a depressão. A depressão da alma. Porque depressão clínica. Toma remédio ansiolítico, blá, 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 blá. Agora, da alma, que remédio vai tomar? Não tem, né? Não tem. Tem que levantar a cabeça e falar, peraí, chega! E você imagina, né? A pessoa morre, na verdade, morrer, a morte não existe, caramba. A pessoa desencarna, eu vou dizer outra coisinha para vocês. 70% que morre, nem sabe que morreu. Nem sabe. Ele acorda assim e fala assim, mas será que isso aqui quer morrer? Não, não morri. Porque a cultura nossa, a cultura do ocidente, não quer conversar sobre morte. Já viu que todo mundo te olha feio? Mas a morte não é morte, é transição. Então, a gente precisa perguntar de novo, todos os dias, quem sou, onde estou e de onde eu vim. De onde eu vim, a gente pode trabalhar com isso mentalmente e pedir no nosso sonho para que os nossos mestres nos mostrem a nossa outra reencarnação. Mas você sabe que esse negócio de fazer regressão, eu acho tão furado, eu vou te dizer por quê. Bom, primeiro que eu não conheço ninguém competente. E se tiver alguém aí que queira mostrar como faz regressão, eu até posso anunciar, mas primeiro faz a minha para eu ver se é verdade. Porque eu acho que metade é palhaçada, tá? Agora, mas deve ter gente competente, sim. Não conheço, hein? Gostaria até de conhecer. Estou à disposição. Mas assim, o problema não é saber quem você foi na última encarnação. É saber naqueles 20, 30, 40 anos que você ficou no astral, aonde você ficou. O que você fez? Porque quando a gente se liberta dessa carne pesada, se você está me ouvindo, se você for uma pessoa rápida, Minha filha, você vai pegar nave, você sai da nossa galáxia, você vai pra outra, você vai pra outra, você vai pra outra, você vai aprender, sai da galáxia, eu tô falando. Vocês estão achando que não tem nave, blá blá blá, tá tudo aí. Aí você vai, você viaja, você vai em cursos, você vai em aula, você vai aprender. Lá tá cheio disso. Eu quero saber entre encarnações onde você ficou. Legal isso, né? Uma regressão, tem que falar, ué, ué, caramba. Então, e outra coisa, todo mundo foi imperador? Eu não acho um negócio, ou foi imperador ou matou todo mundo? Caramba, gente normal que lava louco, louça e lava roupa não existe? Pombas. Toda regressão é o seguinte, ou o cara matou 10, ou ele foi imperador? Pombas. Não é assim. Não foi aquela dona de casa, maravilhosa, como você que tá me ouvindo? Eu nunca ouvi falar isso. Ou é assassino ou é imperador? Obsessor, ah, que clichê barato, hein? Cuidado onde vocês põem o pé, gente. Pelo amor de Deus. Ai, sabe? Bom, aí, vamos lá. Agora vamos falar de obsessor. Encosto, então, é gente que a gente não conhece. Coitadinho que fica por aqui, querendo sugar o nosso chi. Tá bom. Obsessor. Então, vamos lá, vou contar uma história de um obsessor. Tá? Você fica grávida e mata o teu filho. Ai, mas eu não sabia. Tá bom. Deus não... Você tá achando que Deus vai te matar porque você matou teu filho? Calma. Sei lá, fez um aborto, dois, três, tudo bem. Pá, pá, pá. Matou mesmo. Matou a palavra é matar. A criançada. Essa criançada não era criança, né? É o espírito. Que vai ficar muito bravo com você, viu, negro? Ah, vai. Se ele for o espírito de luz, ele vai de novo pro plano astral, estudar, blá, blá. Agora, e se ele for um cara que demorou tanto pra chegar na tua barriga e você tira e o cara é invocado? Ah, ele vai grudar mesmo, vai ficar de obsessor uma vida, duas, três. A gente dá o nome de emaranhamento quântico. São ligações átomas, de átomos que nós temos com pessoas que a gente convive. Então, a pessoa pode estar na China, pode estar em outra dimensão, pode estar a anos luzes de distância, o negócio tá grudado ali. Enquanto não resolver aquela história ali, não vai ter sossego. Tá? Aí, essa criança ou esse ser começa a te perturbar. Aí, filha, aí vai precisar realmente de ir a uma sessão espírita legal, cardecista, que eu só aconselho a Federação Espírita de São Paulo pra que esse espírito seja o quê? Doutrinado. Na hora que ele entender que aquela mãe fez o aborto, mas não era pra matá-lo, que ela tava num momento ruim, ele vai perdoar e vai, enfim, se afastar. Então, obsessor, são almas que já viveram conosco em várias, várias vidas, pra frente, pra trás, pro lado, e que foram, de alguma maneira, prejudicadas por nós. E não precisa ser aborto só não, hein? Pergunte pra tua alma de quem você tem mágoa profunda. 90% vai falar, eu tenho mágoa profunda desta pessoa. Não passou? Não, não passou. Então, essa pessoa que vai falar isso pra mim, vai desencarnar e vai procurar essa pessoa pra tirar uma casca nela. Ah, você não tem a dúvida. Aí, meus queridos, aí o negócio é um pouco mais difícil. Então, esse obsessor que tá lá do teu lado, ele só tem uma coisa pra melhorar e desacoplar da tua aura. Crescer. O coração aceitar o perdão que ele tem que dar pra pessoa obsediada. Então, não adianta a gente tratar com o pau lado um espírito desse. Ou vocês acham que não tem 550 mil espíritos me ouvindo agora. Ou vocês acham que não tem ET lotado me ouvindo agora. Ah, tá bom. Então, mais uma vez, é a compreensão do cosmo. Mais uma vez, é um direcionamento de vida. Existem pessoas que têm tanto ódio das outras, mas tanto ódio que quando partirem pra outra, ao invés de irem pra paragens melhores, vão ficar grudado na pessoa. E me perguntaram assim, Marcia, mas meu pai que morreu, ele tá dentro de casa. O homem não quer ir embora. Aí a casa, lógico, não vai vender. O inventário não vai dar certo. Mas meu pai é bom, ele quer meu bem. Ele é meu obsessor. Na verdade, não é bem obsessor, né? Bom, mas vamos dizer assim, é um obsessor da família, né? Mas ele quer bem. O sentimento dele é bom. Por isso que a gente tem que entender isso. O cara é bom, ele ama a família dele e não consegue ir embora. O que acontece? Ele fica lá dentro, sentado na cozinhinha dele, no quartinho dele, e a vaca também vai pro brejo. Porque todo mundo vai ser obsediado. Porque ele vai precisar tirar a energia do povo. Coitado. E ali ele fica, ele come, ele dorme na mesma cama. É um negócio terrível. Então, esse espírito tem que entender que ele está prejudicando a família inteira pra se afastar. E pra ele entender, ele tem que estar ouvindo o meu programa, ou o programa de um monte de gente que explica isso abertamente. Existem também os espíritos trevosos que não moram aqui na Terra e que faz muito tempo que não moram na Terra. Se você quiser chamar de reptilíneos, se você quiser chamar demoníacos. É uma turma do mal total que afronta o planeta Terra. Aí o cara vem e pula em cima do indivíduo e o cara pula que nem peru que ninguém tira. e pula e se entorce, o cara vomita na cara, o cara cospe e tal. Isso aí já é almas trevosas. É outra história. É gente do mal, que é o mal do planeta. Está cheio, vivo, imagina morto. Se esta pessoa que está obsediada com almas trevosas, não for num centro ou num médium que tenha uma egregore com ele de espíritos de luz, não vai tirar. Ninguém tira. Imagina que um médium, ele sozinho, olhando para a cara de um camarada desse, com ódio mortal, com raiva, com vontade de matar todo mundo, que um médium, em 15 minutos, vai conversar com o cara e vai falar até logo. Não. Você tem que... Meu pai... Eu vou contar a história do meu pai. Você tem que ter uma equipe de mentores que te acompanham para que você chegue no lugar e você nem olha. O rapaz já vai embora, o morto. Uma vez, eu era muito pequena, o papai já fazia o que eu faço, desobsessão. Para vocês terem uma ideia, é uma relíquia minha. Eu vou trazer aqui. Eu tenho o primeiro evangelho sobre o espiritismo feito no Brasil. Todo amarelinho, da minha avó para o meu pai e para mim. Eu mandei em cadeira. É a minha relíquia. É uma coisa assim, escrito ainda em PH. É um negócio assim, bárbaro. Para você ter ideia do que eu estudei na minha vida. Bom, o meu pai, uma vez, eu acho que eu tinha uns 11 anos, meu pai chegou, meu pai trabalhava de bicicleta. Meu pai era gráfico. E aí, na casa da frente, o rapaz estava dessa forma. tanto que o bombeiro, chamaram o corpo de bombeiro, não conseguiram amarrar o cara, porque ele subiu em cima do móvel da cozinha. Sabe aqueles móveis antigos, securite, que tinha, o quê? 20 centímetros de distância do teto para o móvel, pois o homem estava ali, urrando, urrava, urrava. A tarde inteira, aí decidiram ligar para, eu sei lá, chamar o meu pai, nem sei se telefone tinha na época. Eu sei que meu pai veio com a bicicleta, e eu louca para ver, Eu doida para ver, eu estava lá. Eu e minha irmã, doida. Ele falou, já para dentro. Vão orar. Ai, fiquei muito brava. Prece de cáritas. Minha mãe, não pude ver nada. E a rua lotada, e o homem arranjando os dentes. Bom, meu pai entrou, minha mãe, mentira, porque minha mãe comprou meu pai, porque minha mãe que me contou, porque meu pai não contava. Meu pai entrou na cozinha, o raio do bicho olhou bem para o meu pai, abriu as mãos, primeira coisa, desceu, Sr. Justino, como o senhor está? Tudo bem? Meu pai não fez nada. Lógico, meu pai estava acompanhado de almas de luz, que levaram embora o espírito sem luz. Simples. Então, a gente tem que ter essa mediunidade trabalhada para poder ajudar e não levar um espírito desse em lugar que as pessoas não têm preparo e muito menos mentores, né? Mentores de luz, que estão juntos, sabe, gente? Tudo isso é um trabalho de estudo e dedicação. Bom, mas agora nós vamos falar com a minha querida aqui, está na linha, é? Hã? A Tânia está na linha e ela vai explicar para vocês a maravilha do café verde. É isso, Tânia? É isso mesmo, Lárcio. É isso aí. Café verde para quem quer emagrecer, deixar aqueles quilinhos que estão incomodando lá para trás, é isso que ele faz. Olha, mundialmente conhecido, gente, o café verde, você pode ver em reportagens, todo mundo atrás, porque ele vem de fora. E aqui, a Enaê Suplementos trouxe exclusivamente para você que quer emagrecer mantendo a saúde. O que ele faz? A cafeína, gente, ela ativa o nosso metabolismo, acelera ele. Então, o que faz isso? Faz você perder peso muito mais rápido e mantendo a saúde. A gente sempre indica, né, Márcia, fazer uma alimentação adequada, porque não adianta nada você querer emagrecer e passar o dia todo comendo. Agora, tem um segredo, viu? Ele não vai deixar você comer o dia todo. Por quê? Ele tira a vontade de comer. Você não tem vontade, principalmente de doce. Então, você que está aí, está acima do peso e quer realmente emagrecer com saúde, é agora com ele. Já vai anotando o telefone. É o 0800-001-7700. Você pode ter certeza. Vai emagrecer. Eu conheço várias pessoas que já perderam peso. Também, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos juntar dois emagrecedores. Você vai levar o café verde mais o Goldberry. Gente, os dois juntos fazem com que você elimine rapidamente até aquela, sabe aquela sensação que você tem de pernas pesadas? Parece que retém líquido, inchaço. Você já nos primeiros dias, você vai eliminar esse inchaço, essa retenção de líquido. Por quê? Você sente já nas roupas, faz o seguinte, pega a fita métrica, mede agora antes e meça depois. Você ligando agora, fala que está ouvindo a Márcia Fernandes. Por quê? Tem um descontão especial te esperando. Vai levar de presente o colágeno. você pode pagar em dez pequenas parcelas. Gente, um cafezinho por dia, para você ficar bonito, bonita e com saúde, vale a pena. Márcia, tem mais, viu? Tem um presente surpresa para quem falar que é seu ouvinte, viu? Oba! Qual que é? Presentinho surpresa. Oba! Goldberry. Mais um presente surpresa. Eu sei que emagrece mesmo, é maravilhoso, café verde mais Goldberry. Telefone. 0800-001-7700. Beijinho! Beijo! Vamos acender o ouvinte. Alô! Alô! Alô, boa tarde, Márcia. Boa tarde, quem é? Tudo bom, é o Márcio. Márcio? Isso, perfeito. Márcio do quê, Márcio? Márcio de Araújo Barreto. Data? 28 do 11, 1973. Pergunta. Então, Márcia, eu queria saber na minha vida profissional. Eu fiz algumas mudanças, né? De trabalho. Queria saber se eu estou no caminho certo. Nossa, eu estou vendo tanta coisa boa para você. Está sim. Está bem aberta. Está legal. Muito legal, Márcio. Eu acho que você é proativo. Eu acho que você está maravilhosamente bem acompanhado, inclusive espiritualmente. Bárbaro, e não vejo nada de ruim. Vejo melhor ainda a partir de novembro. Um beijo. Mais um ouvinte. Alô? Alô? Alô, Márcia. Aqui é Joyce Sipiano. Ai, não dá para ouvir, não. Outro, já? Ai, gente. Tem que falar alto. Alô? Oi, Márcia. Boa tarde. Alô, quem é? É Carlos Augusto de Souza Lima Rodrigues. Rodrigues? Isso. Data, já? 16 de 8 de 91. Pergunta, Carlos. É, financeiro. Vê se vai dar uma melhoradinha. Você trabalha com o quê? Eu estou no seguro, né? Desemprego, no momento. Está doente? Não, não. Porque eu fui desligado da empresa, né? Ah, seguro desemprego. Tá. Ô, Carlos, com a tua inteligência, com o teu IQI e com a tua força, em máximo, acabando o seguro, em 30 dias você está trabalhando. Um beijo para você. Mais um ouvinte. Inteligente esse menino, hein? Alô? Alô? Oi, Márcia. Oi, quem é? Oi, amiga. É Sandra. Muito obrigada pelo teu conselho, primeiro de tudo. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Agora eu quero saber meus anjos. Minha data é 24 de sete de setenta e quatro. É... É Miriam Sandra? Não, Sandra Reis. Ah, o que você quer saber, Sandrinha? Minha vida amorosa. Você está sozinha? Você me respondeu ontem de ontem, moça. O cabra foi embora. Agora eu estou de alma limpa. Estou feliz da vida pelo teu conselho. Você não sabe o quanto eu estava sofrendo essas semanas atrás, mas eu tinha certeza que você ia me responder e você me deu a palavra que Deus já tinha me dado. Você me confirmou essa semana. Tá. Veja bem, você tem sim uma nova pessoa para você só a partir de fevereiro do ano que vem. Um beijinho. Bom, o nosso spray azul, que a gente nunca dá conta de vender, ele é... Tudo que é meu é elaborado com xamã. E é tudo espiritual, tá, gente? O spray azul é para energizar a tua casa, para libertar miasma, almas que ficam penduradas aí pela tua casa. O spray de canela é o spray para promover a possibilidade de ganhos financeiros. O spray de maracujá é o meu favorito. É para você usar nos ambientes. Nenhum é para usar no corpo. É para que você tenha amor. É amor... Amor, vamos falar paquera, que depois vira amor, né? O spray de maracujá, então é o spray de canela, e o spray que circula e tira a energia péssima da inveja, que é o de capim-limão. Muito bem. O spray custa 40 reais. Há um tempinho, nós estamos fazendo por 25. É bem legal, gente. Depois, o nosso curso sábado de reiki, não existe mais vaga, só para você. Eu nem sei se hoje já vai dar. Acho que dá. Para você que está longe daqui de São Paulo, vaga ainda para fazer online. Depois, o que eu mais quero falar hoje, é a nossa palestra do dia 30 de agosto. Vamos lá? Nós vamos contar o que está acontecendo no planeta, nessa transição para a nova era. O que é que a gente tem que fazer para tirar a energia negativa da nossa casa, para tirar as almas trevosas, enfim, o que a gente tem que fazer para entrar na nova era e não sair daqui desesperado, né? do planeta. Depois, encosto, magia negra, inveja, praga, tudo isso eu vou te explicar na palestra. Segundo bloco, você pode mandar até três fotos de três pessoas desencarnadas para a gente tentar o contato. E depois, o passe energético com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes. Essa palestra pode ser presencial aqui na Paulista 1776 ou online. Qualquer lugar do mundo, você recebe um código e assiste em tempo integral e participa, tá? Então, a gente tem a palestra, a gente tem os sprays e está aqui, ó. Eu peguei esse livro aqui, Banhos Rituais e Dicas, número 1, só agora, tá? Só hoje, 10 reais. Telefone 3711-0180. Eu vou estar agora no www, daqui a 10 minutos, meia hora, www.rbtv.com.br no programa da Dani Venâncio. Sexta-feira, na Olga Bojavone. Um beijo pra Olga, na Sônia Abrão, na Rede TV. Sábado com vocês aqui no curso. E que mais? Só, né, Jean? Cansou, né? 3711-0180. Um beijo e até a próxima.